Para tirar um trabalho em fio de cor, isso aqui é o seu trabalho, é a peça que você está tecendo. O fio de cor não faz parte do seu trabalho, ele é um fio que você coloca para tirar, para não desmanchar. Lembra do crochê? Se você puxa ele e não sai desfiando todo? A mesma coisa do tricô. Como que você... Imagina o tricô à mão, duas varetas. O que acontece se você tirar uma vareta, desmancha tudo? A mesma coisa da máquina. Se você tirar aqui agora, vai desmanchar. Você vai colocar um... Se você não arrematar, vou fazer um vídeo depois ensinando a arrematar. Se você vai tirar sem desmanchar, você precisa colocar um fio de outra cor, diferente, para não desmanchar seu trabalho. Você deixa um pedacinho para tirar o seu trabalho depois, ó. Prende o fio lá em cima. Eu vou usar aqui, eu vou tentar... Vou usar este azul aqui, tá bem... Bem diferente. Ó. Quando você vai começar um trabalho que não tá laçado nas agulhas... Quando tá laçado, beleza, é só passar o carrinho. Se você não vai laçar, você abre a portinha, coloca o fio lá dentro e segura aqui embaixo. Não solta, porque senão, quando você for passar o carrinho, ele vai soltar aqui, ele vai sair para cima. Então, ó. Segura aqui embaixo, dá até uma volta no dedo, se for preciso. Com uma mão e com a outra, você passa o carrinho. Quando você passou o carrinho, ela já teceu aqui, já pode soltar, não precisa segurar, porque ela já tá presa aqui. Então, você faz lá umas seis, sete carreiras com fio de cor. Pode ser qualquer cor, desde que seja diferente do seu trabalho. Pronto. Agora, eu já posso cortar. Aí, aquela pergunta que você fez lá atrás, o que que acontece? Pode tirar o peso? O que que acontece se eu passar o carrinho sem fio? Se o fio escapar e você passar o carrinho sem fio, o que acontece, ó? Trabalho na minha mão. Ele cai todinho, todos os pontos saem. Então, quando você vai tirar um trabalho de verdade, você corta, passa o carrinho sem fio. Ele cai todinho. Então, ó. Esse aqui é o fio, a sua peça. Esse daqui é um fio de cor. Pra que que serve o fio de cor? Por exemplo, você vai pegar uma agulha. Deixa eu pegar aqui. A agulha, pra costurar o tricô, ela é sem ponta. Não vem na máquina. Se tiver vindo na sua, amém. Mas não costuma vir. Você vai no lugar onde compra agulhas, armarinhos. Você vai chegar e falar que quer uma agulha sem ponta, ó. Ela é pra costurar o tricô. Se tentar costurar com uma agulha de ponta, tem que ser uma agulha muito grossa. E mesmo assim, é mais difícil. Dá pra costurar, mas é bem mais difícil. Aí você pega aquele pedacinho que sobrou, aqui. Se você vai, dependendo da peça, você vai com agulha, você vai pegando todos os pontos. Porque aqui você consegue ver. A última carreira que você fez pra passar pra agulha, ou que seja pra dar acabamento. Se você for continuar seu trabalho na máquina, não sei que peça que você vai tá fazendo. Por exemplo, você tá seguindo um vídeo, no vídeo tá falando assim. Agora você vai recolocar o trabalho na máquina. Então, você vai vir aqui pra recolocar. Você vai olhar essa última carreira que ficou aqui por cima do azul, ó. E vai com o transportador, você pega o ponto, ó. Enfia dentro aqui do ponto, coloca em cima da agulha e puxa ela pra frente. Vou aproximar. Ó. Pega o ponto. Que tá aqui, ó. A última carreira que você fez. Coloca em cima da agulha e puxa pra frente. Quando você puxa pra frente, o ponto passa pra agulha da máquina, ó. Pode tirar, ó. Dessa forma. Vou mostrar mais de perto. Então, isso que você tá fazendo aqui é recolocando um trabalho na máquina. Depois que você recolocar todo ele, você já pode tirar esse fio de cor aqui. É só você puxar e desmanchar como desmancha um crochê. Pode tirar, porque aí os pontos já vai tá na máquina e não tem perigo de desmanchar mais. Mas se, por exemplo, uma toquinha. Você tá fazendo uma toquinha, por exemplo. Você tem que tirar em fio de cor. Opa, minha agulha caiu. Vou pegar outra. Se você tá fazendo uma toquinha, por exemplo. Afastar, porque tá muito perto. A toquinha você tira em fio de cor. Você coloca na agulha. Deixa eu pegar aqui. Você vai colocar o fio na agulha. O fio de trabalho. Nunca confunda colocando o fio colorido. Ó. Você vai pegando aqui, ó. Com essa agulhinha manual, ó. Então, você vai tá tirando, passando esse fio pros pontos não caírem depois. E depois que terminar, é só você tirar o fio. Aqui já pode desmanchar, ó. Ele desmancha como crochê normal. Então, você pode tirar o fio e vai ter terminado o seu trabalho.